Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Mais um Tá Ligado chegando pra vocês aqui no canal 3 pontos, o quadro que é o meu xodó e hoje com um tema muito interessante, hoje o tema vai ser semifinal de Copa do Brasil. Ué Thiago, mas ainda não falta muito tempo pra semifinal de Copa do Brasil? Falta, concordo com vocês, mas nesse final de semana a gente teve uma prévia pelo Campeonato Brasileiro do que vem por aí. Muitos chamam de malvadão, outros chamam de melhor time do Brasil. Eu vou me resumir a chamar de Flamengo, óbvio, um adversário extremamente difícil. O sorteio novamente bota Flamengo e Atlético na mesma disputa, né? Vem virando uma rotina na Copa do Brasil e se debate muito em relação à capacidade ou à falta de capacidade do Atlético de enfrentar um adversário de um nível muito alto e buscar uma classificação nesse momento de afunelamento da competição, né? Só sobraram quatro equipes na Copa do Brasil, uma competição muito grande, uma competição muito longa e o Atlético chega nesse momento decisivo, enfrentando uma das equipes mais diferentes e pra mim o melhor time do futebol brasileiro. Então acho que a gente precisa olhar pra dois cenários hoje. Óbvio que no momento do confronto as coisas podem ter mudado, mas olhando pra dois cenários hoje, o cenário do Flamengo e o cenário do Atlético. O cenário do Flamengo, vamos começar falando, é um time que acabou de receber reforços consideráveis. Andréas Pereira, Kennedy e Davi Luiz não são pouca coisa, tá ligado? Não são pouca coisa mesmo, mas de qualquer maneira já tinham um grupo muito forte. A grande questão é, a gente sabe que taticamente o Flamengo não vive o seu melhor momento. Renato Gaúcho, apesar dos grandes resultados, das grandes atuações, eu acho que o primeiro tempo contra o Atlético foi uma das grandes atuações que a gente viu o Flamengo jogar, proporcionar ao seu torcedor, ainda existem alguns buracos, ainda existem algumas questões. Acho que, por exemplo, o Flamengo deixa muito espaço nos corredores. O Flamengo tem dificuldade em controlar profundidade, então é um Flamengo com defeitos, mas tem muito mais qualidade. E o seu torcedor sabe disso. Se algum torcedor do Flamengo acabar entrando nesse vídeo, provavelmente acredito que ele vai concordar comigo, porque no final das contas, nem a totalidade da torcida do Flamengo, de maneira justa ou de maneira injusta, não sei e não quero saber, mas nem a totalidade da torcida do Flamengo vem curtindo tanto o momento que a equipe vive sabendo do que a equipe pode proporcionar. Isso é um detalhe. A gente pode ver um Flamengo mais pronto, um Flamengo apresentando menos defeitos daqui a algum período e nesse período aconteceu o confronto contra o Atlético? Óbvio que pode. O processo de evolução do Flamengo é constante e a gente viu isso, por exemplo, na temporada passada quando o time deu uma arrancada. Mas um ponto que eu queria abordar é em relação à previsibilidade que o Flamengo do Renato Gaúcho oferece ao jogo, não só ao torcedor que acompanha constantemente o Flamengo, que esse eu acho que sabe mais que qualquer um, mas ao jogo de futebol. E é uma previsibilidade que se baseia em dois lances que foram muito significativos no jogo contra o Atlético. O segundo e o terceiro gol. O segundo, que já está virando tradicional, essa saída da referência do Gabriel, sabe? Com o Bruno Henrique atacando as costas do lateral no lado inverso. E na maioria das vezes faz o gol porque o Bruno Henrique tem características físicas como velocidade, altura e explosão que fazem que a cabeçada dele seja quase inalcançável, sabe? Então, no final das contas, é um lance para a gente ficar ligado. E outros lances vão surgir porque o Flamengo é um time de muito repertório, mas não é a primeira vez que a gente vê um gol desse. Se eu não me engano, contra o Barcelona teve um gol desse. Em outros jogos teve um gol desse. Acho que nos dois jogos contra o Barcelona, sabe? E o Flamengo vem insistindo nesse lance, vem insistindo nesse lance. E é uma porrada na comissão técnica do Atlético. Era para o Atlético saber e controlar esse lance, sabe? É um lance previsível. É um lance que a gente não pode dar brecha ao ponto de novamente ver o Flamengo tendo sucesso. Porque o Flamengo, ele representa uma frase que o Antônio falava muito. O Flamengo é um time fácil de se prever, difícil de se marcar muito pelas individualidades que a equipe tem. Então, esse é o primeiro lance. O segundo lance é o gol, né? O terceiro gol, no caso. O segundo gol, a gente já falou o terceiro gol. É um time muito forte nas transições. Então, o Atlético precisa ser muito frio e calculista no momento que vai para cima. Porque se deixar espaço, Everton Ribeira, Arrascaeta, Gabigol, Andréas, Bruno Henrique, os laterais, os zagueiros. Todo mundo faz essa transição muito rápida. Chega o gol adversário de maneira muito veloz. E é muito difícil de alcançar se você não tiver a sua defesa bem postada, sabe? Então, acho que são dois fatores assim que eu olhei e falei Putz, não é possível que o Atlético está cedendo essa oportunidade de gol ao Flamengo, sendo que é algo extremamente óbvio. Então, acho que esse é o lado do Flamengo. Um time que ainda é previsível, mas muito difícil de marcar. E principalmente um time que convive com uma estabilidade tática, uma estabilidade da aprovação ao seu torcedor. Mas é um time que pode evoluir. Traduzindo, é um time muito forte, o time mais forte do Brasil. Mas, mas, muita gente vê o futebol de maneira diferente, né? Acredito que da maioria do pessoal que me acompanha, poucos têm uma visão 100% parecida com a minha, ou até mesmo nenhum. Mas se tem algo que me apaixona no futebol, eu estava conversando isso até com minha mãe, que ela me perguntou, por que você é tão fascinado pelo jogo? Aí eu respondi para ela, esse lado estratégico, ele me encanta bastante. Esse lado de olhar para o jogo e ver cada detalhe acontecendo da maneira mais minuciosa possível, ele me encanta, tá ligado? Ele me encanta e me encanta muito. Então, como eu falei no vídeo anterior, Flamengo tem mais time? Flamengo tem mais time. Flamengo tem mais capacidade de se classificar e chegar na final? Flamengo tem, com certeza, mais capacidade. Flamengo tem mais elenco, mas o Flamengo, ele só não pode ter um fator. Flamengo não pode ter um plano melhor. Se o Atlético tiver um plano melhor, o Atlético se classifica. E como se baseia esse plano? O plano se baseia entendendo cada detalhe do Flamengo. Então, eu não vou falar que vai ser uma classificação para o Nicão decidir, porque é uma responsabilidade muito grande nas costas do nosso melhor jogador da temporada. Eu não vou falar que é um jogo para o Terence decidir. É muito peso nas costas para o nosso melhor reforço da temporada, sabe? Eu não vou falar que é um jogo para o Abner, para o Marcinho, para o Bissoli e para o Pedro Rocha. É um jogo para Valentim, Bruno Lazzarone e Paulo Autore. E me lembra muito do Paulo Autore naquele confronto contra o River, sabe? Na Libertadores de 2020, um Atlético assustado, um Atlético que não vinha de boa temporada, um Atlético que estava, num momento, assim, sofrendo por situações de Covid, né? Naquele retorno da pandemia, se eu não me engano. E conseguiu competir, conseguiu disputar e conseguiu machucar o adversário por um plano muito bem traçado. O Atlético tinha plano A, o Atlético tinha plano B e o Atlético tinha plano C. O Atlético tem boas ferramentas para traçar esse plano. O Atlético vem se consolidando e o Atlético tem um fator que o Flamengo tem muito forte também. E eu acho que desequilibrou esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. O emocional, sabe? Só que o emocional do Flamengo, diferente do emocional do Atlético, ele está muito ligado à técnica do Flamengo. O Flamengo é um time que sabe que é muito forte. O Atlético, ele aceita ser o time que joga feio, sabe? Então, dentro de um cenário, é muito mais fácil o Atlético se sentir confortável ao longo do confronto. Mas o Atlético, ele precisa ter a sustentação defensiva que a gente não viu. O 3x0 foi um placar justo, mas o 3x0, se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, não teria acontecido, sabe? Então, no final das contas, eu vejo capacidade de se classificar. No final das contas, eu vejo muita dificuldade para se classificar. No final das contas, eu vejo um Flamengo favorito. E no final das contas, eu vejo um Atlético sonhador. E eu sonho, repito, não 100% num jogo perfeito dos nossos jogadores, mas num plano traçado para um confronto de 180 minutos. As semifinais da Copa do Brasil não se resume ao Maracanã e nem se resume à Arena da Baixada. O jogo precisa ser pensado a partir dos seus 4 tempos, sabe? Então, falando um pouquinho de campo e bola, acho que o Atlético realmente tem um bom time. Eu acho que o Flamengo, em alguns momentos, ele já abriu brechas para bons times, principalmente em mata-mata. O São Paulo elimina o Flamengo, o Racing elimina o Flamengo, sabe? Óbvio, era outro Flamengo, de outro treinador, de outro momento. Eu sei disso tudo. Mas é um Flamengo quase invencível. Mas ainda não descobri essa palavra no futebol, tirando o Arsenal de 2003, 2004, que acabavam sendo chamados de invencíveis, sabe? Então, no final das contas, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para a gente controlar a expectativa, ver muita gente elevando o nível do Atlético a um ponto que eu não concordo. O Atlético não viu defeitos suficientes do Flamengo ao ponto de acreditar piamente, cegamente, numa classificação muito para o contrário. O Atlético viu um Flamengo de muitas qualidades, mas o Atlético percebeu que é um Flamengo previsível. E a partir da previsibilidade do Flamengo, dá para passar. Mas aí, o Renato pode vir com repertório e ser um duelo muito legal de se ver. Mas nesse momento, se tem alguém que eu confio no Atlético, esse alguém é a altura.